Estamos na escola Aloysio Pinheiro Ferreira, eu estou aqui ao lado do Edu Barros, é o professor de educação física que comandou a meninada lá nesse torneio que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Qual é a emoção de trazer as medalhistas lá desse importante torneio que aconteceu no Rio de Janeiro, Edu? Boa tarde a todos. A importância é demais, a motivação, depois de dois anos de pandemia, sem ter trabalho parado e conseguir fazer esse trabalho com as crianças, de motivação, de trabalhar os jogos, de pegar a equipe infantil, que é o mais difícil de trabalhar infantil, se pegar da base e trazer até a disputa de um brasileiro, é muito difícil, muito honroso para o estado. É um título inédito para a cidade, o terceiro lugar da categoria infantil, um título inédito para a escola e para o estado de Rondônia. Então a gente tem muito orgulho nesse título, foi muito difícil chegar lá, foram quase 40 horas de ônibus até Porto Velho por causa das paralisações, dormimos na rodoviária, comemos marmita na rodoviária até chegar a pegar o voo, e mais quase 8 horas de voo até chegar no Rio de Janeiro, mas graças a Deus representamos bem o estado de Rondônia, e como disse, é uma medalha honrosa para nós. Quantos jogos foram até vocês chegarem a essa medalha de bronze? Foram 5 jogos, dentro da fase de grupo e semifinais e finais, e fizemos a final em terceiro lugar com o estado do Amapá, vencendo por 4 a 0. E a escola Luiz, junto com o projeto CTDE, que está envolvido o projeto, que é o Centro de Treinamento Esportivo Escolar, aqui de Rondônia, para o estado de Ornibus classificamos quatro equipes da escola, algo inédito também, duas juvenil e duas infantis, masculino e feminino. E conseguimos, a infantil foi campeã invicta no estado, representando a Rondônia agora no Rio de Janeiro, de 2 a 8 de outubro. Então, qual é a faixa etária delas e essa turma que jogou, o Jebs agora, né? Qual delas vão estar voltando o ano que vem? São crianças de 12 a 14 anos, que é a categoria infantil, os jogos se dividem em duas categorias, tanto o Joel como o Jogos Brasileiro, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. No caso delas, a categoria infantil, tem seis delas, seis que estão subindo para o juvenil, que continuam o trabalho com a galera do juvenil. Em 2019, já levamos a equipe também para o brasileiro aqui da escola Luiz, foi em Natal, os jogos, e esse ano levamos para o Rio de Janeiro. Então, dessa turminha aqui, seis estão subindo para o juvenil, continuando o trabalho, sobrando quatro, que a gente vai repor as peças de novo aqui, trabalhar, começar a organizar a equipe, para poder representar de novo o Rolim de Moura e a escola Luiz. Edu, eu sei que todas foram importantes aí nesse campeonato e também na conquista dessa medalha. Você poderia dar o nome de uma ou duas que poderiam conversar com a gente, falar que fez um gol, a artilheira, aquela que foi determinante aí para conquistar essa medalha? O trabalho é de grupo, né? Eu costumo falar assim, o trabalho de equipe é muito difícil, porque você tem que juntar todo mundo. São peças que tem que juntar, uma é mais nervosa, uma é mais calma, e assim, você tem que ser pai, professor, médico, fisioterapeuta, tudo assim junto com ela, nutricionista, amigo, dá bronca, aquela situação toda. Mas assim, quando você consegue unir o grupo, tão diferente, tão heterogêneo, você consegue ter resultados. Esse é o trabalho da educação fiscolar, do trabalho do professor de educação física. Todas foram destaque, mas tem assim a Mel, que é a Melissa, a nossa 10, a capitã, que todo jogo... Essa aqui, vem aqui Mel. A Mel, ela pode falar representando a equipe, porque ela foi, todo jogo ela fez gol, né? Inclusive aqui no estadual, do municipal, do regional, até o estadual e no brasileiro. Eu acredito que a equipe toda se sente representada por ela também. Ô Mel, qual é a tua posição na quadra? Ah, eu fico mais atrás, aí eu vou pra frente de vez em quando, faço... É, é mais certo, sim. Você acha que foi sorte você fazer gol em todos os jogos, ou foi competência mesmo? Você é craque no negócio. Na verdade, é muita dedicação e treinamento, né? Nada você se conquista, assim, sem antes estar treinando e etc. Me diz uma coisa, você quer continuar, de repente ser uma jogadora profissional, o futebol, a gente sabe que o esporte, o futebol em si, os homens é que tem mais, digamos assim, aparecem mais, né? Tivemos jogadores famosos, o Falcão e outros, Tobias e vários outros jogadores famosos. Mas você quer continuar nessa carreira? Ah, desde pequeno sempre foi meu sonho, né? Conseguir uma vaga no profissional e estar representando não somente o nosso estado, mas como o Brasil inteiro. E se Deus quiser um dia eu chego lá. Qual foi o gol mais bonito e o mais importante? Ah, todos, né? Todos marcaram bastante, mas acho que não tenho nenhum destaque na minha cabeça. Qual foi o jogo mais difícil, então? Ah, foi na semifinal, no estadual, não me recordo do time, mas foi muito puxado e foi um jogo bem trabalhoso. Parabéns. Muito obrigada. Edu, só para finalizar, então o último jogo, que foi o jogo que vocês conquistaram a medalha de bronze, e vocês jogaram com o time do Norte também? Do Norte, equipe do Amapá, equipe muito forte, mas nós conseguimos surpreender eles com um trabalho de marcação bem feito, abrimos 2 a 0, finalizando o jogo com 4 a 0, com a equipe do Norte também aqui. Beleza, e hoje vocês vão estar desfilando em carro aberto aí, a moçada deve estar, vão até reconhecer, né, esse trabalho de vocês? A comunidade escolar, a comunidade toda, precisa saber o que está acontecendo, né, quando a criança está envolvida com esporte, e o esporte começa dentro da escola, ela não se envolve com drogas, né, com outras situações de crime, coisas ilícitas. O esporte é o caminho para o bem, quando ela está envolvida, então a comunidade precisa saber para poder apoiar mais o esporte, os pais apoiarem mais o esporte escolar, a comunidade, o comércio, os políticos investirem mais no esporte, mais situações como essa que está acontecendo aqui do futsal, da escola Luiz, do projeto STD, da CEDUC, de Rondônia. Primeiramente, todo mundo vai receber, o que é que vai dar? Estamos aí apresentando para vocês as atletas campeãs de futsal, todo mundo invadiu! Eu sou a LAPF, que é o LAPF! Eu sou a LAPF, que é o LAPF! Eu sou o LAPF, que é o LAPF! Eu sou o LAPF, que é o LAPF! Eu quero, eu posso, eu vou vencer! Eu quero, eu vou, eu vou vencer! Eu quero, eu vou, eu vou vencer! Um, dois, três, LAPF!